Bom dia a todos. Bom dia, presidente da Câmara, vereador Mário César. Nós temos a satisfação de estar participando desse que era um compromisso que a Prefeitura já deveria anteriormente ter cumprido, mas não fora feito. Chegamos e com o apoio da Câmara Municipal, castanhado pelo presidente Mário César, nós enviamos essa mensagem de lei, essa proposta de lei, para que fosse ratificada pelos vereadores e hoje estamos aqui para sancioná-la e dar essa informação, essa visibilidade da imprensa, dizendo que em Campo Grande, enquanto nós pudermos lutar, eu, presidente Mário César, o governador do Estado, nós vamos estar buscando os instrumentos para que não aconteça o que aconteceu na maior cidade do país, de ter a situação, de ver a sua Santa Casa fechada. Isso não pode passar pela nossa mente, essa hipótese, essa possibilidade. Para tanto, nós estamos sabendo que a entidade presidiza pelo Wilson, seus companheiros aqui presentes, ela está fazendo o seu dever de casa, que é austeridade, transparência na gestão, para que possamos otimizar os recursos, e acreditamos que, num futuro bem próximo, estaremos com tudo equilibrado. Esse é o nosso desejo, a nossa luta incansada, e é o resultado também de várias viagens à Brasília, apoiando este que é o maior hospital, o mais importante, pois tem especialidades, tem muitos leitos, e faz parte da história de todos nós. Quem nunca passou pela Santa Casa? É difícil. Uma pessoa que nunca tenha passado, já passou pela casa? Já passei por aqui, já fiz hipotripsia duas vezes aqui nesse mercado, para tirar as pedras, e por mim, estou bem anotando com você, dois anos, né? E meu pai, antes de ir embora, também esteve aqui, operou aqui, esteve internado aqui, depois viveu mais quatro anos, e depois teve que atender o chamado de Deus, né? Está desde 2006, já no andar superior. E nós, nesse momento, temos a responsabilidade, o comprometimento, e como gestor da Prefeitura, e o presidente Mário César, eu creio também que vai falar algumas palavras, nesse sentido, junto com a Câmara, nessa harmonia, que é o que o povo de Campo Grande espera. O povo de Campo Grande não quer mais saber de balbúrdia, de briga, de prefeito ficar fazendo contraponto com Câmara, não, ele quer o entendimento, ele quer harmonia, e isso está visto nos olhos da população. A cidade voltou a ter paz, a cidade voltou a caminhar, a se desenvolver, as obras foram retomadas, a Santa Casa está sendo apoiada, e outros hospitais também estão, e outros serão apoiados assim que nós, até o final do ano, conseguimos equilibrar as finanças da Prefeitura, já que recebemos lá, de uma situação muito difícil, com 320 milhões, a menos no ano passado, de receita. Acredito que juntos nós vamos conseguir alcançar esse objetivo. E o mais importante aqui hoje é a sanção da lei já aprovada pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal é a Sanção da Lei, e a Sanção da Lei, e a Sanção da Lei, e a Sanção da Lei. Isso significa só neste ano, só fazer a conta, 9 milhões. Vamos ver aí. Se eu não me engano, é a terceira vez que ele veio a Santa Casa nesses últimos meses, quebrando um recorde. Eu acho que nenhum prefeito esteve tantas vezes aqui nos apoiando quanto o prefeito do Marolais. Agradecer também, que é dar as boas-vindas ao deputador Mário César, que representa a Câmara. E agradecer ao empenho de dois. Ao Mário César, que é o ouro do ano passado, liderando a Câmara Municipal, ele soube reconhecer as lutas que a Santa Casa enfrentava, as necessidades que o hospital tinha, as dificuldades no relacionamento com o investidor na época, e soube escolher o lado da Santa Casa para apoiar aquilo que foi uma verdadeira batalha. Para tentar fazer com que justiça fosse feita e tentar, e eu penso que principalmente, garantir que a assistência à saúde do ponto grande fosse mantida em qualidade. ao prefeito Gilmar Olar, pelo entendimento da questão institucional. O prefeito Gilmar Olar nunca se importou como, bom, eu estou a assumir que esse problema já estava e ele não é vivo. O prefeito Gilmar Olar chamou para si a responsabilidade, reconheceu que era uma responsabilidade institucional da Prefeitura, reconheceu a necessidade de intervir nesse momento difícil do hospital e da justiça daquelas questões que eram colocadas no hospital, as necessidades colocadas pelo hospital. E eu sei que houve um esforço muito grande do prefeito Gilmar Olar, para que esse recurso, que vem para garantir o pagamento do empréstimo que foi feito em dezembro, e que ele fosse pago a partir de janeiro, retroativamente, recompondo os recursos que o hospital teve que abrir mão para manter esse pagamento. Então, essa é uma atitude que enobrece, o prefeito Gilmar Olar que significa o compromisso com a palavra assumida, poderia-se tecnicamente dizer, olha, não vai ter jeito, então faz só o que puder. Mas o prefeito Gilmar Olar havia assumido um compromisso e houve um empenho muito grande para que a palavra assumida fosse completada. E isso é uma marca de homem público que nós estamos procurando, estamos buscando. E isso nos deixa muito felizes saber que a cidade está sendo convencida por um homem que assume aquilo e se compromete, nunca é que se compromete. Então, isso deixa toda essa direita que a gente está sendo muito feliz. Nós queremos dizer que esse recurso, ele vai permanecer, está permitindo que a Santa Casa honra os seus compromissos em relação às dívidas que foram realizadas anterior a 2013. E que, quando o prefeito fala que a Santa Casa está cumprindo as suas obrigações, a Santa Casa não fez um centavo de dívida em 2013 e 2014. A Santa Casa conseguiu pagar dívidas, conseguiu fazer também investimentos e conseguiu não ampliar um centavo nessa dívida. E eu entendo que esta é uma vitória que essa diretoria, que este grupo tem que comemorar. Conseguir avançar dessa forma. Portanto, está aí a nossa palavra de gratidão, de reconhecimento e a confiança que esse diálogo entre o Legislativo e o Executivo, ela já tem dado frutos maravilhosos e vai continuar dando consultos. Como o prefeito falou, o que nós queremos é o entendimento. Nós precisamos do entendimento. Quando os homens não se entendem, as pessoas que precisam pagam o preço. E aqui na Santa Casa o preço é muito alto na vida das pessoas. E aí